Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui em clima de copa do mundo, tá? Então essa semana começa a copa, né? E essa maquiagem que eu trouxe hoje como sugestão pra vocês, já estou bem atrasada, se for ver, pra trazer uma sugestão de maquiagem pra vocês. Mas eu tava querendo alguma coisa que não fosse assim, que tivesse que elaborar muito, sabe? Porque muitas vezes a gente tá sem tempo, sai do trabalho e vai direto assistir a copa, muita gente vai assistir até no próprio trabalho. Então é uma sugestão até legal, de repente, pra você usar no dia da copa no seu trabalho, porque não é demais o olho, é só com os delineados, é mais prático, mais simples de fazer, mais rapidinho, rapidinho você faz. E é isso, sabe? Eu não queria uma coisa muito elaborada, eu queria uma coisa mais simples, mas com um olho bem bonito. Então por isso que eu trouxe essa opção pra vocês, eu espero muito que vocês gostem dessa opção. Tudo é bem simples, bem fácil de fazer, bem fácil de achar, você com certeza vai ter alguma coisa parecida aí em casa. E é isso, o importante é se jogar e torcer pelo nosso Brasil, né? E é isso, meninas, chega de conversa, se você quiser ver o vídeo pra essa maquiagem pra copa, pra você curtir, toda linda aí na copa, é só você continuar assistindo o vídeo. Meninas, então, pra começar, eu vou aplicar um fixador de sombras em toda a minha pálpebra, pra fazer essa sombra durar o jogo inteiro, né? E depois também, se você for comemorar, que se Deus quiser, o Brasil vai ganhar, então, pra poder durar bastante. Vou aplicar um pouquinho embaixo. Bom, eu queria deixar um pouquinho do côncavo mais marronzinho pra dar uma, assim, uma ilusão de uma maquiagem um pouco mais elaborada, um pouco mais chique. Então, por isso que eu peguei esse marrom, é o Hit, da paleta Varda Sigma. E por isso que eu vou estar usando ele aqui, ó, todinho nessa entrada, com um pincel bem bolinha, bem pequenininho. Então, vou usar ele só mais aqui, e vou puxar um pouquinho pra dentro. O mesmo pincel, eu vou usar a Buck da Naked, e depois vou usar a Naked também da paleta Naked. Então, primeiro eu vou usar a Buck por cima. Sim. Agora eu vou usar a Naked pra poder dar uma clareadinha, e como vai misturar as duas, então ela vai subindo num degradê pra não ficar muito marronzão forte. Agora eu misturei um pouquinho da Buck e da Naked, e vou aplicar todinho na outra parte aqui de dentro da pálpebra. É uma maquiagem sem muito segredo, tá? Agora eu vou pegar o meu pincel, o meu pincel não, vou pegar o meu lápis da NYX, é o lápis branco, o white, na cor 906. E vou fazer o quê? Agora eu vou fazer um delineado, que vai ser a base desse azul. Então eu vou fazer com o lápis, tá? Porque se eu aplicasse só o azul, ele não ia pigmentar muito. Então eu vou fazer um delineado com o lápis branco. Meu olho tá um pouquinho irritado. Quanto mais branquinho você deixar, melhor vai ser, tá? Mais fácil pra outra sombra pegar. Mas e aí, se você não tem um lápis branco? Você pode fazer com o Jumbo da NYX também, com outra coisa branquinha, pastosa, que seja mais cremosa. Ou até mesmo com uma sombra azul, sabe? Com o lápis azul da cor da sua sombra, também vai ficar legal, tá? Só que tem que ser algo de preferência mais cremoso pra poder grudar a sombra. A sombra que eu vou usar agora vai ser essa azul aqui, ó. Ela é bem azul, com o pincel de topo reto. Depois eu vou usar essa amarela aqui, tá? Mais pra frente. E vou usar, qual a verde também? Essa verde aqui, ó. Tá? Vou falando pra vocês. Vocês já sabem. Todas são da mesma paleta, que é da paleta de 120 cores. Então é mais fácil, porque todas já estão dentro de uma paleta só. Mas se você não tiver, usa de paletas diferentes ou sombras diferentes. E aí, gente, é legal você ter um pincel ou chanfrado ou topo reto pra você poder colocar a sombra bem aqui em cima, ó. Bem certinho. Então você vai depositando e ele vai, tipo, grudando, sabe? A cor. Então por isso que é legal você ter um pincel bem retinho pra poder fazer os contornos aqui, ó. Bem certinho. Bom, eu já puxei o delineado gatinho. E assim, não tem que ter muita dó na onde aplicar. Tem que aplicar bastante pra poder dar um resultado legal, pra poder dar um efeito bem legal, tá? Daqui a pouco essa sombra seca. E aí ela vai ficar bem da cor desse outro aqui. Então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar o delineado dourado, que é esse delineado de cima. E pra usar, pro delineado dourado, eu vou usar um delineador líquido, tá? Que ele é bem glitter, ele é da NYX. Mas se você não tiver, o que que você vai poder fazer? Que eu vou te dar uma sugestão. Você pega um pincelzinho de corte chanfrado, sabe? Que ele corte na diagonal. E aí você tem que usar um fixador de glitter, tá? Então você vem com o pincel no corte chanfrado, diagonal, desenha o delineado. E depois vem com o glitter depositando em cima dessa colinha. Que vai praticamente dar o mesmo resultado e o mesmo efeito, tá? Isso é caso se você não tenha o delineado já pronto, né? Assim, tá? E aí agora eu vou fazer o segundo delineado. Só que, gente, o ponto negativo dele é que depois que eu fizer, eu vou ter que esperar, ficar com o olho fechado, esperar secar um pouquinho pra depois abrir o olho. Porque senão, como o meu côncavo é bem juntinho, a hora que eu abro, ele borra todo aqui em cima. Então eu vou aplicar, vou ficar um tempinho descansando o olho, depois eu volto pra finalizar com vocês. Então eu vou passar aonde eu terminei o azul. Agora eu vou ficar com o olho assim, esperar secar um pouquinho e já volto com vocês. Esperei secar, esperei mais ou menos entre 3 a 5 minutinhos pra secar o delineado. E agora eu vou fazer o terceiro delineado, que ele quase não vai aparecer. Que é o delineador em gel preto, o Black Threat da MAC. E aí eu vou fazer um delineado super rente, a raiz dos cílios, bem pertinho mesmo, tá? Vou usar o delineador de gel, pode usar o delineador em líquido, ou também não precisa fazer delineado. Mas eu achei que ia dar um up a mais, sabe? Então por isso que eu quis fazer muito esse delineado. Então eu vou fazer ele bem rente, a raiz dos cílios. Agora vamos pra parte de baixo. Pra parte de baixo eu vou usar duas paletas. Vou usar a da Caterine Hill, que eu vou usar esse verde aqui, ó. Ele é um verde mais fechado. E vou passar todinho aqui embaixo. Agora eu peguei o verde mais escuro da paleta 120 Corizá e vou passar por cima desse verde mais claro. E agora eu vou iluminar o cantinho da lágrima com o amarelo que eu mostrei pra vocês, que é esse amarelo aqui, ó. Traz pra cima aqui e faz assim com o dedo. Com o mesmo pincel eu vou usar essa sombra aqui, ó. Que ela tem um fundo dourado, sabe? Então eu vou usar ela com o mesmo pincel. E em cima aqui, essa outra. E um pouquinho aqui, abaixo da sobrancelha. Vou voltar com o pincel gordinho. Agora eu vou usar um lápis da Revlon. Esse daqui é o na cor preta, 203. Tem uma marcação aqui, depois eu vou deixar certinho a descrição no blog. Vou passar todinho aqui na minha língua d'água, porque eu queria deixar o olho um pouquinho mais marcado, sabe? Um pouco mais expressivo. E aí eu vou tirar um pouco, borrando a parte de fora, a raiz dos cílios. Depois que eu fiz isso borrando, eu vou vir com a outra pontinha, porque ele é assim, e vou começar a dar uma espalhada. Pronto. Agora com o delineador em gel, eu vou voltar, ó, a dar uma encontrada aqui com o delineador de cima. Mas é bem discreto. Ó, eu fiz só um risquinho aqui. Na verdade, eu só encontrei o de baixo com o de cima. Ó, como tá aqui, nem vai aparecer. Tá? É só pra não ficar separado. Não sei. É porque eu quis também, tá, gente? Quis encontrar o de baixo com o de cima, pra dar um efeito mais legal. Meninas, agora o olho tá totalmente pronto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um cílios postiço, pra dar um up mais no meu visual. Mas só que você pode aplicar a sua máscara de cílios bastante, pra ficar um olho mais bonito, um olho mais cheio, sabe? Então, eu vou aplicar um cílios Diva 3 da Free Fit Kiss, com a colinha Duo, pra cílios. E eu já volto, tá? Aí com vocês. Aí eu vou finalizar a pele, corretivo, todo o restante que eu vou fazer com bolinas. Eu tô terminando a pele agora aqui com vocês, tá? Deixando meu cabelo meio assim mesmo. Tô usando o contorno da Elf. Vou deixar bem marcado. Mas aí você deixa do jeito que você preferir. Narizinho. Eu já até fiz, só tô, na verdade, dando uma reforçada. Fico olhando pra cá, pra me enquadrar aqui pra vocês, tá? Eu vou pegar agora o Soft Gently, da MAC, que é o meu iluminador preferido, que vocês sabem disso. E vou super iluminar aqui. E assim, meninas, o corretivo vocês têm que passar, tá? Passa, aplica bastante corretivo, porque é pra poder não deixar ficar com um aspecto de cansado, sabe? Então aplica bem o corretivo aí, pra não ficar com aspecto de cansado. Dizendo minha camisetinha, foi eu que fiz, descostumizei, não fotografei pra vocês, mas eu vou fazer outra sugestão, tá? Depois eu vou tirar fotos com essa, vocês vão me ver, pra torcer. Vou torcer provavelmente com ela. E o batom, só que o batom eu ainda não decidi. O que que eu vou passar? O que que vocês acham? Eu não queria nada muito, sabe? Muito. Eu acho que vou passar um nude, né? Esse da Miriam Dior. Aqui. Acho que é isso que eu vou passar, porque eu não quero... Ah, pra cova eu não quero muito, sabe? Você come, você bebe alguma coisa, então eu acho que talvez menos é mais. Então eu vou passar um nude, uma cor bem nudezinha mesmo, e vou dar só um toque com esse lip balm. Eu quis, assim, deixar uma opção simples, sabe? Porque você acaba não tendo muito tempo de elaborar muita maquiagem. Você quer uma coisa prática, mas aí pra torcer, eu usei todas as cores, né? Praticamente da bandeira, acho que só o branco que ficou. E é isso, essa é a maquiagem de hoje, esse é o resultado final, eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um beijão, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!